Quando a gente conhece a fonte, você já sabe perfeitamente que o que sai dali só pode ser bom. Essa é a primeira constatação. Segundo, uma pessoa que passa pelo sofrimento está categorizado para falar sobre o sofrimento. E já aprendeu muito e ensina muito também. A vida do Caio é em si uma mensagem. E se você o conhecesse de perto, como eu tenho a graça de conhecer, a sua vida seria muito diferente. Então eu quero recomendar a todos aqueles que acompanham o Papo de Graça e o Vem Vê TV, que podem estar ligados, porque essa fonte é muito boa, é meu irmão, é meu amigo. E aí E aí E aí